Conversa com o meu povo A lei da vida Nosso tempo é de competição e concorrência Todos nós ouvimos falar, ouvimos aplicadas as chamadas leis de mercado Vistas como propulsoras de verdadeiro progresso e superação da miséria Outras correntes de pensamento viram e sonharam com a luta de classes Entendidas como caminho de verdadeira revolução social Cujos frutos viriam depois de algumas muitas batalhas Vemos com clareza que a absolutização dos referidos modelos Não conduz efetivamente ao sonhado mundo novo O modelo socialista deu naquilo que vemos em países que procuraram implantá-lo A radicalização do neoliberalismo por sua vez Suscitou e mantém uma terrível desigualdade social Encontrada bem perto de nós Pois não é verdade que as leis do mercado Deixadas ao seu bel prazer Sejam capazes de gerar um mundo diferente Mas ainda Os grandes conflitos da atualidade Põem em relevo inclusive pela avalanche De comunicações globais O escândalo de um mundo rachado Em não poucas partes Não é possível que o espetáculo do luxo Exposto pelo mundo afora pela televisão Ou outros meios de comunicação Mostrado ao mesmo tempo Pertinho de cenas de miséria e abandono Aqui se acrescenta A verdadeira propaganda da violência Não é possível que essas coisas não suscitem Resultados de revolta por toda parte Como efetivamente encontramos O Papa Francisco Na encíclica Laudato Si Ao lado dos desafios ligados à ecologia Presentes em nossos dias Observou que entre os componentes sociais da mudança global Incluem-se os efeitos Incluem-se os efeitos ligados ao trabalho De algumas inovações tecnológicas Incluem a exclusão social A desigualdade no fornecimento e consumo de energia E de outros serviços A fragmentação social O aumento da violência E o aparecimento de novas formas De agressividade social O narcotráfico E o consumo crescente de drogas Entre os mais jovens Além da perda de identidade São alguns sinais Diz o Papa Entre outros Que mostram como o crescimento Nos últimos dois séculos Não significou em todos os seus aspectos Um verdadeiro progresso integral E uma melhoria na qualidade de vida Alguns desses sinais São ao mesmo tempo Sintomas De uma verdadeira Degradação social De uma silenciosa ruptura Dos vínculos de integração E comunhão social Com muita frequência Identificamos que até a busca de respostas Para os problemas atuais Vai numa direção errática Correspondente às escolhas Preservadas de individualismo E uma busca contínua de interesses E de lucros pessoais Ou de grupos Pensemos nas crises atuais De nosso país E poderemos ver com clareza A falta de sentido Do bem comum Gerando contínua quebra de braços Das partes envolvidas No processo político Muitas vezes se acentua A importância do contraditório No debate corrente Mas aí mesmo Se identifica A falta de valores Mais consistentes Que permitam A legítima margem De diversidade Aliada ao horizonte Mais aberto Do bem comum Capaz de ajustar Os contrários E construir solidamente Uma sociedade Mais justa E fraterna Ainda que vivamos Num ambiente pluralista E de liberdade De visões e opções Não é supérfluo Anunciar Que na raiz Da fé cristã Se encontra Um caminho diferente A vida Da Santíssima Trindade Pai Filho E Espírito Santo A lei Da Santíssima Trindade A lei da vida É o amor recíproco A doação total Da vida A saída de si mesmo Para afirmar o outro Desde toda a eternidade O Pai gera o Filho E o amor entre os dois É o Espírito Santo Que deles procede As pessoas Da Santíssima Trindade Não pretendem Afirmar a si mesmas E vivem Para se entregar Vivem para fora Na criação do universo Atribuída ao Pai Eterno Que é amor eterno Na encarnação Do Filho Amado Na redenção Realizada em seu Mistério Pascal De morte e ressurreição E também na santificação Operada pelo Espírito Santo De amor Estas operações Realizadas por Deus Uno e Trino Em quem cremos E cuja revelação Na plenitude dos tempos Jesus escancarou Mostrou de par em par Para a vida E a felicidade De todos A vida cristã Tem sua raiz No fato De termos sido Batizados Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo E o que é próprio Da vida do cristão É certamente A marca da Trindade Em todas as expressões De nossa vida Pessoal E comunitária Hoje Deveríamos aprender A ver tudo A luz da Trindade Inclusive as conquistas Do pensamento E da cultura Moderna Só então Poderemos superar O dualismo Entre a fé E a vida Entre cultura E teologia Vendo tudo A partir da sabedoria Da Santíssima Trindade Não separaremos Fé e vida Que são complementares E não excludentes Se pensarmos Com os critérios Da vida Da Santíssima Trindade Haverá equilíbrio E diálogo Uma vez que Deus É um em três pessoas O relacionamento Que existe entre elas Pode ser refletido Em toda a criação Por isso Devemos sempre Aprender A ver as coisas Na sua reciprocidade Aprender a caminhar juntos A viver em unidade E construir a unidade Irmãos e irmãs O desafio Não é pequeno Mas essa estrada A ser percorrida Viver em nome Da Santíssima Trindade Em qualquer nível Da vida humana É sair de nós mesmos Buscar o que constrói Relacionamento com as pessoas Superar o egoísmo E o individualismo As pessoas que pensam De forma diferente Da nossa Serão então Descobertas Não como inimigas Ou partes De uma competição Desleal Mas as diferenças Serão encaradas Como contribuição A ser posta A disposição De todos Os laços De amor mútuo Serão colocados Em relevo O amor simples E fiel da família Ou gestos De caridade sincera Serão redescobertos Até os partidos Políticos Ou o time Pelo qual se torce E é diferente do outro Ou a diversidade Entre pessoas De ruas diferentes Num bairro Até chegar A variedade De culturas existentes Quem apenas Afirma a si mesmo Poderá entender Que este É apenas o caminho Da frustração pessoal E frustração Da sociedade Enquanto A saída Para um mundo Diferente Passa pelo amor Recíproco Cuja fonte É a Santíssima Trindade Deus Pai Filho E Espírito Santo Para quem Nos considera Ingênuos Ao fazer Tal proposta Caminhos Que nós indicamos Para problemas Que tantos Consideram Tão graves No nosso tempo Vai um desafio Experimente A mudança De critérios Depois Quem tiver Esta coragem Verá abertos Novos horizontes Pessoais Familiares Comunitários E sociais E o Espírito Santo Iluminará Em todos os homens E mulheres Que viverem O sigilo Recebido no batismo As formas Para colocar Em prática Estes novos princípios Que são Nossa origem E nosso ponto De chegada Na eternidade Permaneça Conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Este mês de maio Está sendo vivido Com muita intensidade Em nossa igreja É um tempo especial É um tempo especial Que eu tenho chamado Uma grande estação Vocacional Neste mês Nós tivemos Seminaristas No seminário São Pio X Seminário Da obra de Maria Que receberam Ministérios Os passos Dados em preparação O sacerdócio Nós tivemos A alegria Da ordenação De 69 Diáconos Permanentes Uma festa Impressionante Muito bem Preparada Ao mesmo tempo Com muita simplicidade E dignidade Aconteceu Esta ordenação Na vigília De Pentecostes Uma graça Especial Para todos nós Que estivemos Naquela ordenação As famílias Envolvidas Participantes As esposas Dos diáconos Com uma alegria Irradiante Estes homens Que são postos Agora A serviço Do povo de Deus Em nossas paróquias E que deram Testemunho Durante o tempo De sua preparação De um zelo Muito grande Pela vida Da igreja Dom Lineu Que passou Por uma entrevista Com cada um deles Ficou impressionado Com a qualidade A disposição A boa vontade Destes homens Que foram ordenados Na vigília De Pentecostes Eu quero louvar A Deus Por esta realidade Importante Em nossa igreja De Belém E é muito bom Que tudo isso Seja participado Por todos Temos a vocação Da vida religiosa Amanhã Agora o bispo Bispo de Ponta De Pedras Que é muito amigo Das irmãs Foi convidado E o povo de Deus Presente Vários sacerdotes Que ali estarão Os diáconos E é bom E é bom E é bom a gente Colocar em relevo Esta vocação Bonita Da vida religiosa E o instituto Nascido Aqui no nosso Ambiente É coisa Nossa É realidade Da nossa vida De igreja E isso aqui Não é de pouca importância Antes é de grande Importância No próximo dia 25 Nós temos A Santa Missa De admissão A vida consagrada De candidatos E candidatas Da comunidade Sementes do Verbo Uma comunidade Que leva muito a sério A formação E no domingo Dia 29 Haverá Consagração Virginal De três irmãs Da comunidade Sementes do Verbo Uma cerimônia Lindíssima Na qual a igreja Arquidiocesana Recebe Essas irmãs Numa consagração Definitiva No serviço De nosso Senhor E o serviço Da evangelização E o último Final de semana De maio Além das celebrações Na Basílica Santuário de Nazaré No próximo dia 24 Nós temos A descida Da imagem A missa Será Neste ano Presidida por Dom Teodoro Bispo de Ponta de Pedras Depois No dia 31 A missa Que presidirei Eu Vai ser Da coroação Da subida Da imagem E a apresentação Do novo cartaz Dos filhos de Nazaré Então A vocação Do povo de Deus A nossa vocação Mariana O nosso desejo De servir a Deus O testemunho Que acontece Em torno Da devoção A Nossa Senhora De Nazaré A realidade Do sírio Tudo isso Marcando profundamente A nossa cidade E também No último final de semana Dois eventos Importantes O Congresso Nacional Do Terço dos Homens Que ocorre Aqui em Belém Lá no ginásio Da Escola de Educação Física da UEPA Na Avenida João Paulo II E também No mesmo final de semana Nós temos Um encontro Regional Norte e Nordeste Da família Carmelita Secular Pessoas leigas Que vivem A espiritualidade Carmelitana Nós não podemos Jogar fora Todos esses eventos Todas essas graças Que Nosso Senhor Concede A nossa igreja Na igreja Há lugar Para todo mundo Ninguém Se sinta Colocado de lado Ninguém Se sinta Desprezado Na sua idade Na sua vocação No seu estado De vida Há sempre lugar Para todos No coração Da igreja Participe Da vida Da sua paróquia Comprometa-se Com a sua paróquia Você pode Encontrar O seu lugar Na vocação Sacerdotal Religiosa Na belíssima Vocação Do matrimônio Que eu tenho Comentado Tanto a partir Do documento Do Papa Sobre matrimônio E família E continuaremos A fazê-lo Na vocação Do serviço Da caridade Penso por exemplo Nesses novos Diáconos Que foram ordenados Como esses homens Como esses homens Se colocarão A disposição Do serviço Do povo De Deus Na caridade É impressionante A riqueza De tudo isso Em nossa vida De igreja Penso Nas pastorais Ligadas A família Ou nos movimentos Familiares Como nós Precisamos de apóstolos Que trabalhem Pela família Apóstolos e apóstolas É impressionante A pastoral familiar O bem que faz Em nossa igreja Penso na catequese Quando fizemos O jubileu Das Adolescentes Era impressionante Aquela multidão De adolescentes De todas as paróquias De nossa arquidiocese Ali na basílica De Nazaré A igreja Tem lugar Para todo mundo Ninguém Precisa Ficar de fora Ninguém Ninguém pode Ninguém deve Se excluir Todos podem Encontrar o seu lugar A sua participação O seu gosto Pela vida de igreja Mas é importante Que as nossas famílias Desenvolvam Em seu próprio lar Uma cultura vocacional Muitos perguntam Aos filhos O que você quer ser Quando crescer E a criança Começa a enxergar Todo um espectro De possibilidades Para fazer escolhas Mas eu quero pedir As famílias Aos pais E mães Que desde pequenos Ensine os seus filhos A se perguntarem O que Deus Quer de mim Aí você vai dizer Mas será que Deus Quer alguma coisa De todos? Não é só de quem Vai ser padre Ou irmã Não Todos nós Temos um lugar Na vida da igreja Todos nós Temos um olhar Especial Que se chama vocação Daí vocês Entenderem O porquê Eu lhes digo Que a nossa igreja Vive atualmente Uma estação Vocacional Porque são tantas Possibilidades Tantas vocações Postas em relevo E nós queremos A dignidade De tudo isso Que nosso Senhor Vai realizando No meio de nós Pensem que nós Tivemos 69 Diáconos ordenados Pensem que no mês De julho Nós temos Três ordenações Sacerdotais No mês de setembro Nós temos Mais uma ordenação De diáconos Depois no final Do ano Mais ordenações De sacerdotes E diáconos Deus está Privilegiando A nossa igreja De tal forma Que nós nos tornemos Também conscientes Da responsabilidade Missionária Que nos cabe Não podemos fugir Dessa responsabilidade Dessa tarefa Que é nossa O que eu falo Para a Arquidiocese De Belém Vale para tantas Pessoas de outras Dioceses E pelasias Que nos escutam Que nos acompanham Porque as vocações O chamado de Deus Existe Em nossas famílias Em nossas paróquias Só depende Do nosso cuidado Dependem Da nossa capacidade De dizer Você Já pensou No seu lugar Na igreja Você já se perguntou Sobre o que Deus Quer na sua Existência Só que essa Pergunta Não pode ser Apenas do bispo Essa Pode E deve ser Uma pergunta De todos nós Uns com os outros É a graça Que nós queremos pedir Para viver bem Este final de semana Da festividade Da Santíssima Trindade Aproveito Para mandar A minha saudação A paróquia da Trindade Que faz a sua festividade Amanhã Também é dia de Santa Rita 22 de maio E eu celebro A Santa Missa De manhã Na paróquia de São José De Queluz A Missa de Santa Rita E a noite Da Cidade Nova 5 A Missa Na paróquia de Santa Rita Que se prepara Para no futuro Ser elevada A um santuário Arquidiocesano Para aquela região São Vicente de Paulo Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso